O Teatro José de Alencar, principal palco da cultura cearense, está comemorando hoje 109 anos de portas abertas com uma programação gratuita que começou cedinho e continuou por todo o mês de junho. O equipamento é um dos mais importantes de acesso à cultura no Brasil, como mostra o repórter Everton Lucas. No coração de Fortaleza ele surge impetuoso, um ícone cearense, palco de grandes histórias e espetáculos. O Teatro José de Alencar, escrito com H mesmo para preservar a forma como era escrito há mais de 100 anos, é um dos principais espaços de arte do Ceará. O nome da casa homenageia um dos maiores escritores da literatura brasileira, nascido aqui no Estado. Por todos os lados a gente inspira um ar que nos enche com a história do lugar, um espaço para todas as gerações. Hoje a pequena Ana conheceu o teatro, foi um dia de muito aprendizado. Como surgiu aqui o teatro, data, as coisas que surgiram aqui, muita coisa. Conta um pouquinho da nossa história, né, da cidade, muito mais. Todos os dias várias crianças como a Ana passam por essa mesma experiência aqui no teatro. A mesma sensação que outra Ana sentiu há 26 anos quando começou a trabalhar aqui como zeladora. Aqui é como se fosse minha segunda casa, né, que eu passo mais tempo aqui do que em casa. Aqui a gente vem e trabalha porque a gente gosta, porque eu tenho amor, né, pelo trabalho, por aqui, pelas pessoas, pela direção, que são tudo maravilhosos. Não tenho o que dizer de nenhum, gosto de todos. Aqui a gente se respeita, sabe, aqui é o trabalho, vem o trabalho com prazer. As duas Anas têm muito em comum, e eu não tô falando somente do nome. Outras Anas, ou José's, já passaram por este lugar desde a sua inauguração no dia 17 de junho de 1910, com direito a concerto apresentado pela Banda Sinfônica do Batalhão de Segurança do Estado. O primeiro grande espetáculo foi apresentado no dia 23 de setembro de 1910 pela companhia dramática Lucille Pérez. O público lotou o teatro. Na época, a forma como se assistia a espetáculos era bem peculiar. O primeiro andar, o primeiro andar não, a gente chama aqui, na verdade, o térreo, que é a plateia. Provavelmente ficavam os comerciantes, né, não tão bambambãs. Primeiro andar aqui são, a gente chama de frisa, são as laterais, e tem a parte de trás, que é balcão nobre, onde ficavam militares, e camarote ficavam os barões do algodão, que naquela época eles ajudaram financeiramente o teatro. E o último andar, que antigamente era conhecido como infernio, que era a parte mais quente, aí ficavam os escravos libertos e o povão, mas ainda tinha um público específico, que eram babás, acompanhantes. Toda essa estrutura de ferro, que gera a imagem icônica do teatro José de Alencar, veio lá da Escócia. A construção disso tudo demorou mais ou menos dois anos, e em 1910 já estava tudo pronto. Esse estilo arquitetônico é chamado arte no voo, mas em todo equipamento a gente consegue ver o quanto ele é eclético nesse sentido. Uma curiosidade é que os turistas sempre relatam uma certa confusão com as duas fachadas do teatro. É porque muito turista chega aqui e meio que fica assim perdido, achando que não é o teatro. E quando descobre, ah, são duas fachadas, ele pensa que essa fachada primeira veio depois. Mas as duas são do mesmo ano de construção e inauguração. Mas esse não foi um problema para o mineiro Iuri. De férias em Fortaleza, ele disse que não podia deixar de conhecer o Teatro José de Alencar. Como eu estou aqui de férias, é sempre muito legal saber de onde nasceram mesmo as raízes de Fortaleza, de como tudo isso acontece na cidade. E da importância histórica também que esse lugar tem para a cidade. Este é um verdadeiro complexo cultural. Gerir todo esse teatro é um desafio. Todo mundo tem uma história, uma relação com o Zé, com o Zé de Alencar. Hoje ele é um complexo cultural de 12 mil metros quadrados, que além da sala principal, do nosso foyer, do Jardim de Burle Marx, do Pátio Nobre, do nosso Café Iracema Maravilhoso, nós temos também um anexo que tem um teatro de bolso, que é o Morro do Ouro, uma galeria de arte, biblioteca, salas de aula, espaço ao ar livre. Ou seja, a gente é um outro conceito. A gente hoje é um complexo cultural que funciona no coração da cidade e é acessível a todos. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, em 1987, o Teatro José de Alencar passou por algumas reformas no decorrer dos anos, como instalações elétricas, piso de betume, ladrilhos hidráulicos. Hoje o equipamento recebe uma média de 200 visitantes por dia. São muitas coisas a serem contadas por aqui. Iracemas e Guaranis já tiveram suas histórias retratadas neste espaço. E foi exatamente sobre este palco que vários artistas cearenses foram consagrados. Muitos espetáculos já passaram por aqui e muitos outros ainda serão apresentados. Afinal, esta é a Casa da Arte do Ceará. Bom, o que a gente espera e o que a gente deseja é que o Teatro José de Alencar continue sendo esse espaço afetivo, criativo, democrático, de grandes emoções, de grandes espetáculos e que a cidade o receba e o acolha como ele merece. Passear pelo Teatro José de Alencar é uma verdadeira viagem. O mais importante é saber que mesmo quando as cortinas se fecham, o espetáculo não termina. Tem gente que não conhece ainda, por incrível que pareça. Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã, a primeira edição do Jornal da TVC, às 11h45 da manhã. Se você quer rever alguma reportagem do Jornal da TVC desta segunda-feira ou de edições anteriores, elas estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Dá uma olhada, aproveita para seguir e compartilhar. O endereço é youtube.com.br TV Ceará HD. Uma ótima noite para você.